Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre João Carlos Machado Filho. E você que nos assiste já sabe que o programa é de utilidade pública com muita prestação de serviços. Então, se você tem alguma dúvida sobre as diversas áreas do direito, direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família, imobiliário, questões relacionadas à previdência, empreendedorismo, questões sobre imposto de renda, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta.com.br e também pelo nosso WhatsApp, 051-985-946-773. E hoje vamos falar sobre direito de família e sucessões. E quem está conosco hoje é um especialista no tema, doutor Pedro Verde. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, João. Satisfação estar aqui e poder ajudar com os nossos telespectadores mais uma vez. Bom, então já vamos para a primeira pergunta, que é de um telespectador anônimo. Ele fala o seguinte, Meus pais adquiriram um imóvel em 1960. A mãe faleceu em 1964. E o imóvel já quitado em 24 vezes sob o contrato de compra e venda. Em 1966, o pai casou com uma outra pessoa. Em 1980, ele resolveu fazer um registro de imóveis apresentando a certidão de casamento do segundo relacionamento dele. Pergunto, em cima de qual documento deve ser feito o inventário? É pelo contrato casado com a mãe ou pelo registro de imóveis com a certidão de casado com a outra, que não participou da compra? É por toda a documentação. Eu gosto de explicar que a certidão, a matrícula do imóvel é que nem a certidão de nascimento da pessoa. Ela vai ter todos os atos de todas as transferências, compra e venda registradas. Assim como a certidão de nascimento vai ter casou, separou, etc. Ele refere que a 60 eles adquiriram. O regime padrão naquela época era o regime da comunhão universal de bens. Então, a mãe dele, falecida, era proprietária junto com o pai dele e do imóvel. Então, esse imóvel tem que ser inventariado. Ele vai ter que fazer o inventário da mãe dele, compartilha de bens, vai separar a parte que é do pai da parte que é da mãe, que quem herda são os filhos. E a outra parte que ficou para o pai na partilha, bom, é um bem particular dele, anterior ao casamento, pois já estava quitado. Então, ele tem a esposa, a atual companheira e os filhos com herdeiros. Mas tem que fazer o inventário constando desde lá de trás o falecimento da primeira esposa e depois cadastrar, averbar, que é o termo técnico, esse novo casamento. A sugestão, melhor, a indicação, a orientação que eu daria a fazer isso o quanto antes. Porque é muito comum a gente receber inventários que têm pendências registrais de duas, três gerações. E a cada ano que passa, as custas, o imposto, os emolumentos registrais, os emolumentos de cartório sobem. E eles vêm subindo muito. O inventário, para terem uma ideia, subiu de cinco, o teto, para quase 25 mil reais. Então, quanto antes puder fazer essa regularização, desde a parte da mãe, do nosso telespectador, depois averbar o novo casamento, é o indicado. Mas essa diferença de emolumentos é muito grande, hein? É elevadíssima. Isso é recente, é desse ano. Nos pegou um pouco de surpresa, assim, com o tamanho da elevação. Aquela questão. Daí tem o inventário, tem patrimônio, mas não tem dinheiro. E tem que pagar as custas, né? E fica os impostos. Às vezes tem que torrar um bem para arcar com as despesas. Bom, então vamos para a segunda pergunta, que é da Cirlei de Canoas. Ela fala o seguinte, sou fã assídua desse fantástico programa, onde os verdadeiros profissionais estão sempre orientando sobre os direitos do ser humano. Adoro assistir o consumidor em pauta. É fantástico. Muito obrigado, Ana Cirlei. E fala o seguinte, sou viúva e tenho dois filhos. Um mais moço faleceu há dois anos. Minha pergunta, mesmo tendo um filho, sou obrigada a fazer inventário? Filho casado, maior de idade. A casa onde moro é própria e o filho e a nora moram comigo. Primeiramente, muito obrigado pelas gentis palavras, né, dona Cirlei? Ficamos muito envaidecidos. Sim, ela vai ter que fazer inventário, porque todo mundo que tem herdeiros necessários, filhos, esposo, esposa, companheiro, companheira e pais, ascendentes, descendentes, cônjuge, tem que inventariar. Quem falece e tem herdeiros necessários, obrigatoriamente tem que inventariar. Também, caso não tenha herdeiros necessários, vai se inventariar para os colaterais, mas vamos responder com base no que ela perguntou. Nesse caso, sim, tem que fazer o inventário. É, claro que para o filho depois, né, quando ela partir, espero que daqui a muito tempo, né, da Cirlei, para passar o imóvel para o nome dele, vai ter que ter inventário. Exatamente, e talvez, agora me ocorreu, ela possa ter feito essa pergunta relacionada ao filho dela que faleceu, se ele tinha bens, sim, tem que fazer inventário. Se ele não tinha bens, dá para fazer algo que se chama inventário negativo, que é uma escritura pública dizendo que não há inventário. Se comprova que não tinha dívidas, porque os credores, eles podem requerer a abertura do inventário. Se eu faleço e tenho credores, eles vão ver, ó, o Pedro tem bens para receber, então esse patrimônio dele tem que pagar as dívidas. Então pode ser feito um inventário negativo também, mas no caso, se o filho tinha patrimônio, tem que ser feito esse inventário e... E do apartamento dela para o filho... E do apartamento dela, posteriormente, quando ela falecer, que seja daqui a muitos anos. Exatamente. Bom, temos aqui a pergunta da senhora Fábio Renata, da cidade de Gravataí. Acompanhe o consumidor em pauta. Muito obrigado pela audiência. Receba uma pensão alimentícia. A minha filha fará 18 anos em julho. A pergunta é, se tem possibilidade de eu levar um susto, já que em agosto não vou receber. A menina ainda estuda, está no terceiro ano do ensino médio. E, doutor Pedro, ela pode levar esse susto aí no... Considerando o caso que ela relata, não. Alguns programas atrás, a gente teve uma pergunta que a filha deixava de estudar e ia trabalhar. Esse caso é diferente. É uma ideia equivocada que se tem, que é aceitável, que o público em geral tem isso, de que completou 18 anos, a maioridade cessa o dever alimentar do pai para essa pessoa que se torna maior de idade. Mas, hoje em dia, quem está estudando com 18 anos, ainda mais ela que está no ensino médio e vai começar ou um ensino profissionalizante ou uma faculdade, ela ainda não vai se sustentar, provavelmente. Então, ela vai continuar precisando do auxílio do pai para poder finalizar a sua educação formal. Então, se ela for para a faculdade ou permanecer estudando o ensino profissionalizante, ela faz uso do recebimento da pensão. Os 18 anos não cessam a pensão alimentícia. A gente vê, hoje em dia, jovens até os 24, 25 anos recebendo pensão alimentícia. Então, ela não vai ser surpreendida, se ela for surpreendida com uma ação do pai, requerendo a exoneração, ela vai poder defender, demonstrando que vai prosseguir estudando por mais um tempo e vai assegurar, vai ter que comprovar, obviamente, a necessidade, depois que se torna maior de idade, a necessidade não é mais presumida quando menor. Quando o filho é menor, se presume que precisa, porque não trabalha, não se sustenta quando é criança ou adolescente. Agora, quando é maior de idade, tem que provar. Olha, eu faço um estágio e ganho 600, mas eu preciso de 1.500 para pagar a minha faculdade, para pagar um curso de língua, eventualmente. Então, é assim que funciona. Ela não vai ser pega de surpresa. É, e o pai não pode simplesmente deixar de pagar. Ele tem que notificar a justiça dessa sua, do seu desejo. Ou vai ser... Reduz um pouco conforme os filhos vão trabalhando, aumentando a renda ali até os 20 e poucos anos. Reduz. Daqui a um ano, reduz um pouco mais, se conseguirem fazer de forma consensual. Se não, vai ser via judicial. Mas, a simples objetivando agora, a maior idade não necessariamente significa que ela vai perder a pensão alimentícia. Não ocorreu agora, tipo a Fábio e Renata, a filha já é maior. Quando ele vai com essas questões de negociação, de pensão, já que a filha é maior, é com a filha, não é mais com ela, no caso. Agora é com a filha. Agora, no processo, passa a ser a filha também sem necessidade de assistência da mãe. É interessante isso. Bom, a pergunta aqui de uma telespectadora anônima. Estamos em um processo judicial de inventário. Não existiu a concordância em relação aos bens do meu pai. Pode existir nesse processo, não existe mais a questão do condomínio entre nós, herdeiros? Na verdade, durante o processo de inventário, não é condomínio. Durante o processo de inventário, o espólio, a herança, o espólio, que é o conjunto de bens, ele é considerado uma unidade. Ele é de todos. Então, eu não tenho uma parte desse bem, uma parte daquele. Até porque na partilha, eu posso ficar fora de um bem, meus irmãos podem ficar com outro bem e ser, dessa forma, uma partilha equilibrada. O condomínio, ele nasce após a finalização da partilha. Quando tu vai ter ali, imagine, quatro filhos donos de um apartamento. Eles vão ser condôminos, cada um coproprietário de 25%. Proprietários de 25% e condôminos da integralidade daquele imóvel. Então, o condomínio é só após a finalização da partilha. Interessante. Bom, acho que a última perguntinha desse bloco é da senhora Marília. Olha, a gente gosta de dizer que tudo pode ser contestado, tudo pode ser pedido. Se vai ter êxito ou não de quem pede, é outra história. Ela tomou as providências necessárias. E previdência foi precavida também. Ela fez o testamento num tabelionato com orientação que presume-se que tenha sido a correta, manifestando como ela queria que os bens delas fossem distribuídos. O tabelion redigiu aquilo ali e é um documento público e ele tem fé pública. Então, quando ela falecer, esse documento vai ser levado ao processo de inventário, porque tem que ter um processo de abertura de testamento em que o judiciário vai dizer ok, esse testamento está ok, ele cumpre as formalidades, tem as duas testemunhas que a lei exige. Podem fazer o inventário agora na via extrajudicial, para cumprir aquela vontade. Eu já vi alguém comentando que é bom ter um atestado médico também, se a pessoa está com plenas faculdades mentais, porque alguém pode contestar isso futuramente. É necessário isso? Não é necessário, mas se a pessoa já está com uma idade um pouco mais avançada e é uma contestação que pode ocorrer, pode sim ser, embora o tabelião vai declarar que a pessoa ou o testador está em plenas faculdades mentais, mas pode ser levado a testado e ser declarado que foi apresentado a testado de um, dois médicos. Eu acho prudente, porque quanto mais cuidadosos for, menos chances de ser contestado na frente, porque infelizmente a gente vê situações de testamentos contestados, até às vezes por uma cláusula não tão bem redigida. Então é muito importante que se procure orientação para redigir testamento, procure orientação profissional para redigir testamento. Bom, então tá pessoal, estamos aqui, vamos ter que fazer um breve intervalo, é bem rapidinho, já já voltamos, até daqui a pouco. Bom, eu falei que era rapidinho, já estamos de volta, lembrando você que nos assiste, que se você, o programa é de utilidade pública, então se você tem alguma dúvida sobre as diversas áreas do direito e questões relacionadas ao empreendedorismo, questões sobre imposto de renda, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta.com.br ou pelo nosso WhatsApp, dd051-985-946-773. E hoje estamos aqui falando sobre direito de família e sucessões com o doutor Pedro Verde. Então já vamos para a nossa primeira pergunta desse bloco, que é de um telespectador anônimo. A companheira do meu pai falecido está residindo no apartamento em que morava. Descobrimos agora que o filho deles foi morar lá. Ele não teria que pagar aluguel para nós e outros herdeiros? Como estamos com o inventário na justiça, qual o procedimento que devemos adotar para essa cobrança? Doutor Pedro. A viúva está amparada por uma previsão legal, um instituto jurídico que se chama direito real de habitação. Isso aí é conferido ao viúvo ou à viúva que residia no lar do casal, é conferido o direito que permaneça no lar do casal. É uma questão de dignidade da pessoa humana, muito além de um direito patrimonial. para o viúvo ou viúva que sobrevive à morte do outro permanecer naquele lar. Então, se ela está lá, mesmo que tenha filhos herdeiros, se ela e o bem fosse particular dele, vamos imaginar que o bem fosse particular dele, não fosse dela. Ela tem o direito de permanecer lá enquanto viva. e os filhos, eles têm que aguardar o falecimento dela para partilhar esse bem. Ah, não, pode partilhar antes? Não, as exceções... Deixar o fruto para ela, por exemplo? Não, claro, em acordo podem fazer isso, mas ela tem o direito de permanecer. Agora, se ela levou um filho, filha do casal, é o filho do casal, qual é a idade desse filho? Enfim, tem uma série de particularidades, mas o filho foi residir com a mãe, ele tem direito de residir com a mãe, porque o direito inicial é dela, da viúva, estar lá. Então, as exceções ao direito real de habitação é quando o bem já tinha coproprietários antes. Vamos imaginar que dois filhos já fossem donos do imóvel junto com o pai. Daí, esse direito anterior deles não pode ser prejudicado, tem que ser partilhado. Mas se era o imóvel do casal, ele faleceu, deixou o imóvel para ela e para os filhos, ela tem o direito de lá permanecer enquanto viva. Esse é um direito que respeita e atende a dignidade da pessoa humana, desta viúva ou do viúvo que sobreviveu. Doutor Pedro, agora uma pergunta. Ela levou o filho, mas vamos supor que ela arrumasse um outro companheiro e esse novo companheiro fosse residir com ela nessa casa. Ficaria com as mesmas regras? Boa pergunta. Pode ser questionado. Depende, pode ser questionado. Ela pode ter que sair se esse novo companheiro tem condições de sair, inclusive se há outro imóvel no mesmo perfil do imóvel em que ela mora, pode ser combinado que ela se direcione para outro imóvel e que esse seja partilhado. Mas como a gente diz no direito, tudo é possível. Então, se ela casa novamente com alguém que tenha condições melhores e possa levar, o judiciário pode decidir que ela tem que sair. Ou pode dizer que não, que o direito é dela e ela pode ter com ela quem ela quiser residindo. Então, é o caso que é relativo, como tantos outros. Bom, temos aqui a pergunta da telespectadora Martina. Meu padrasto faleceu há pouco tempo e descobrimos que tinha uma série de dívidas. Ele não deixou bens, mas a minha mãe possui dois apartamentos. Esses imóveis podem ser utilizados para pagar as dívidas do meu padrasto? Estamos muito preocupados com isso, doutor Pedro. O que é que... Essa preocupação faz sentido ou não? Não, é importante, mas a gente é importante se preocupar e ficar atento a essas questões. Mas dívidas, as dívidas, elas... Quando alguém falece e tem bens, as dívidas não superam o limite dos bens que são deixados. Então, se eu faleço e tenho... Devo 50 e meu patrimônio é 100, o meu patrimônio vai arcar... Ao contrário, se meu patrimônio é 50 e a dívida é 100, meus credores vão receber 50. Ponto. Porque meus herdeiros não vão pagar por uma dívida que eu contraí. Agora, no caso dela, temos que saber se o bem era dele também, se ele herdou esses bens. Se ele herdou, a parte dele pode responder às dívidas. Não vai prejudicar os outros, porque é a parte dele. Agora, se ele não herdou, não sei qual é o regime de bens, se fosse uma separação obrigatória, não. A dívida é particular dele. Tem que ver a natureza dessas dívidas e ver o regime de bens. Mas a dívida dele não vai comprometer o imóvel inteiro. Vai comprometer apenas a parte dele. Ele tem 10% sobre imóvel e deve ir muito mais do que isso. Essa parte só é que vai responder às dívidas. É, mas no caso, vamos supor que é o padrasto da Martina que mandou a pergunta, né? Então, a mãe já tinha dois apartamentos antes, estou subentendendo. Já tinha os dois apartamentos antes e teve um relacionamento com essa pessoa e essa pessoa acabou falecendo. Nesse caso, não vai comunicar, né? Ele faleceu. O meu padrasto faleceu há pouco tempo e descobrimos que tinha uma série de dívidas. Não deixou bens, mas a minha mãe possui dois apartamentos. Tá, mas ele, se esses apartamentos foram adquiridos no decorrer da união, mesmo que estejam no nome dela, é por isso que é importante frisar isso, porque às vezes as pessoas pensam, foi a minha mãe que comprou, está no nome dela. Mas se o regime de bens deles fosse comunhão parcial, metade dos bens são dele. Então, tem que ser feita a partilha para arrecadar a parte que é dele e essa parte pode responder para as dívidas. Mas é a parte que é dele. Então, por isso que eu sempre digo, quando os consumidores, quando os telespectadores nos submeterem questões, é muito importante informar, em primeiro lugar, o regime de bens. Porque o regime de bens muda tudo. Mas eu quero ser otimista com a Martina aqui e vamos supor que ela comprou antes do relacionamento. Daí não comunica. Comunica, é que essa é uma ideia também que as pessoas têm de forma equivocada, inclusive advogados que não são da área de direito de família. O cônjuge e o companheiro são herdeiros necessários dos bens particulares. Se eu tenho um apartamento que eu herdei do meu pai e eu caso 10 anos depois, o meu cônjuge vai herdar. Porque o cônjuge é herdeiro necessário em todos os casos. Com exceção da separação obrigatória, que é aquela após os 70 anos, que o STF está pondo fim. Vai acabar isso aí, tu acha? Vai. Não vai ter mais essa questão da separação obrigatória depois de 70 anos? Quem não quiser que comunique, que faça planejamento sucessório. O STF está considerando que é uma interdição parcial dos direitos daquela pessoa. Como é que o Estado vai impor a uma pessoa de 70 anos, que hoje está em plenas faculdades, tem pessoas de 70 anos trabalhando... Trabalhando a plena. Trabalhando, exatamente, com toda a capacidade produtiva, cognitiva e mental. Então, isso está sendo revisto. No código, até 2010 eram 60, subiu para 70. E agora vai acabar. Vai acabar. Bom, temos aqui a pergunta do telespectador Matias. Estou me separando e mantenho um bom relacionamento com a minha ex. Precisamos da justiça para a fixação da pensão alimentícia dos meus filhos? A gente conversou e até acertou um valor, mas os meus amigos estão orientando a deixar tudo legalizado. Doutor Pedro, o que ele pode fazer? Que bons amigos esses. Gostei dos amigos. Deixa legalizado. Tem que deixar legalizado. A gente sempre diz, ah, combinamos de boca até o vento mudar. E aí dá problema. Tanto que a gente tem muitas perguntas aqui. Temos um combinado, ele parou, ela parou de pagar. O que eu faço? Tem que entrar no judiciário. Então, quando os filhos são menores, tem que ser a via judicial. É um processo judicial porque ele passa pela fiscalização do judiciário e ministério público para dizer, não, ok, esses alimentos estão ok e fixar. É importante que seja fixado. E ser via judicial não significa que vai ser um litígio, uma briga. Podem ir os dois e vão fazer um acordo. Concordamos que nossos filhos vão ser pensionados em tanto. O judiciário apenas homologa. Muito bem. Tem aqui a pergunta de um anônimo. Tenho dois filhos e alguns bens. Não quero dar dor de cabeça para ninguém após a minha morte. Pensei em fazer uma doação em vida do que possuo. Posso fazer isso? É melhor do que fazer um testamento, doutor Pedro? Pode fazer sim, perfeitamente. Como eu fico feliz em ver as pessoas se preocupando com fazer, planejar a sua associação visando evitar confusões lá na frente. Mais do que evitar confusões. Diminuir muito os custos de uma futura partilha e evitar litígios. Pode fazer a doação. Vamos imaginar que ele tenha dois apartamentos. Ele pode doar para os herdeiros, sempre lembrando. 50% pode doar livremente. Ele pode doar para os herdeiros, inclusive com cláusula de isofruto, que significa dizer que quem pode usar e quem vai receber eventuais aluguéis são eles. Os filhos não podem vender isso até ele falecer. E ele também pode fazer o testamento. A diferença é que o testamento vai se concretizar após o falecimento dele. Os bens vão continuar sendo dele. A doação não. Ele já transfere em vida, já paga o imposto em vida. É mais barato fazer a doação. Especialmente considerando a reforma tributária aprovada agora, que vai subir bastante a alíquota do imposto de transmissão. Que aqui no estado, para doação, está no máximo de 4%, para inventários no máximo de 6% e vai poder chegar até 16%. Bom, temos um minuto, doutor Pedro. Vamos tentar fazer uma resposta rapidinha aqui, que é da telespectadora Neuza. Fiquei viúva há pouco tempo e estou com uma dúvida. Preciso vender a casa onde moro para dividir o valor com os meus filhos? É o único bem que eu tenho? Mesma história daquela outra questão. Ela tem o direito real de habitação. Ela não precisa sair desse imóvel enquanto viva. Ela vende e partilha com os filhos se ela quiser, nesse momento. Então, doutor Pedro, muito obrigado pela sua excelente participação, os esclarecimentos aos nossos telespectadores. E agradecer ao pessoal pela qualificada audiência. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.